Pode bater o seu tambor, que já está na hora. Sou a majestade do samba, azul e branco, e cheguei agora. Alô, Portela! Vamos lá, minha gente! Declaração da Mouraela, sem anos de paixão tão bela. Amor que bate forte no meu peito, muito desprezo, que chegou foi a Portela. Declaração da Mouraela, sem anos de paixão tão bela. Amor que bate forte no meu peito, muito desprezo, que chegou foi a Portela. Regulou, regulou do céu, depois que há um canto celestial. Se ouviu, lá na central é o São Cruz, e no final de todos esperamos, como seria o carnaval. O samba dominou o mundo, hoje o abençoa dessa bandeira. A nossa águia que vira, do que é o São, o seu conhecimento. Com a proteção, de o chão dos nossos pães. Como fizeram a samba, e a majestade do sangue é o que eles são. Paulo, nosso professor, progrediu do seu destino. Embanados pelas mãos, de Caetano e do Tio, a bandeira de Doutor. Com seu atuado, foi com a Portela Sérgio e esse campeão. Paulo, nosso professor, progrediu do seu destino. Embanados pelas mãos, de Caetano e do Tio, a bandeira de Doutor. Com seu atuado, foi com a Portela Sérgio e esse campeão. Seu Natal! Seu Natal! A sua luta, a bendição, a reivindicar. O manto azul e branco se abriu, para o sininho negro neste lar. Dos versos de Davi, Correia e Mori, na Tureira se doer e morrer. Tem, pisoão, pra raiva e cadeia, no canto da cenata, tem amor. Vem! Tem a majestade, sabe arrebiar. Tem pisoada pra comemorar, o rio que passou em nossas vidas. Vem! Tem, pisoão, pra raiva e cadeia, no canto da cenata, tem amor. Tem, pisoão, pra raiva e cadeia, no canto da cenata, tem amor. Tem, pisoão, pra raiva e cadeia, no canto da cenata, tem amor. A morte, raste forte no meu peito, do seu respeito que chegou foi a Portela. Chegou no céu, depois de ao canto serencial Se ouviu, lá na central é o salto do mundo E no quintal de dor nos derrubou Como seria o carnaval, o sábado Dominou o mundo, hoje o abençoa nessa baseira A nossa raga viveira, no teste ao samba O seu pão iniciou, com a proteção E o chão dos nossos pães Poucos eram samba, e a manestade do sangue é perdido Como o nosso professor promendeu o seu destino Emanaste pela pão, em Caicão e o fio A bandeira de dor nos derrubou Poucos eram samba, e o chão dos nossos pães Poucos eram samba, e a manaste pela pão E Caicão e o fio A bandeira de dor nos derrubou Com seu afã Poucos eram samba, e o chão dos nossos pães Poucos são samba, e a man한데 pela pão Nos derrubou Nos derrubou Com seu afã, e o chão dos nossos poteatros Poucos eram samba, e o chão dos nossos pães Vem, quer uma bar Digong Poucos eram samba, e a man Кстати, a maniza do seu afã Obrigado, professor israelita do seu juan O Nato passar, de azul e que a velha quase a cantar O céu em festa com a fortela na avenida Declaração de amor a ela Sem anos de paixão tão bela Amor de paz e forte com o meu peito Muito receio, quem chegou foi a fortela Declaração de amor a ela Sem anos de paixão tão bela Amor de paz e forte com o meu peito Muito receio, quem chegou foi a fortela Declaração de amor a ela Sem anos de paixão tão bela Amor de paz e forte com o meu peito Muito receio, quem chegou foi a fortela Muito obrigado, minha querida Fortela! Amor de paz e forte com o meu peito Amor de paz e forte com o meu peito Obrigado.